Tá chegando o verão, as novinhas tão que tão Ela vem bater na raba na frente do paredão Tá chegando o verão, as novinhas tão que tão Ela vem bater na raba na frente do paredão Desce, quica, sobe, quica, desce, quica com o brazão Desce, quica, sobe, quica, desce, quica Desce, quica, sobe, quica na frente do paredão Desce, quica, sobe, quica, desce, quica com o brazão Eita menino, se é Reinaldo cantou em nome da MR Produções É show rapá, que vem comigo e vem Rob, show, sonorização profissional Sonorização de qualidade gravando Brincelho e promoção Alguém menino aí, ó Se liga galera, a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas gangues brigadas Dor, vai, tola, barraqueira, é quatro dias Desce, quica, se liga galera, a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas gangues brigadas Dor, vai, tola, barraqueira, é quatro dias Desce, quica, cachaça, quica, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria Só olha a cachaça, quica, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria Só olha a cachaça, quica, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria Só olha a cachaça, quica, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria E o nome dela é Rob, show, sonorização profissional Sonorização de qualidade, menino E vem comigo e vem Isso é Rinaldo, canto a pisada dentro dos paredões Em nome da minha reprodução, é show, rapaz Se liga galera, a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas gangues brigadas Dor, vai, tola, barraqueira, é quatro dias Desce, quica, se liga galera, a pisada tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, duas gangues brigadas Dor, vai, tola, barraqueira, é quatro dias Desce, bata, cachaça, quica, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria Só olha a cachaça, quica, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria Só olha a cachaça, quica, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria Só olha a cachaça, quica, paredão, loló Terminei com a mulher e vou pra putaria É pressão, é só pressão, menino Eita menino, isso aqui é sucesso, meu parceiro Matheus cantou, bora Ramonzinho, bora Ramonzinho Antigamente de bunda ela não tinha nada não, agora ela cresceu, tá com mó rapidão Antigamente de bunda ela não tinha nada não, agora ela cresceu, tá com mó rapidão Paredão, solta o grave e ela vai Tica-tica-bum, tica-tica-bum no chão Tica-tica-bum, tica-tica-bum no chão Tica-tica-bum, tica-tica-bum no chão Tica-tica-bum, tica-tica-bum no chão Antigamente de bunda ela não tinha nada não, agora ela cresceu, tá com mó rapidão Antigamente de bunda ela não tinha nada não, agora ela cresceu, tá com mó rapidão Paredão, solta o grave e ela vai Tica-tica-bum, tica-tica-bum no chão Tica-tica-bum, tica-tica-bum no chão Tica-tica-bum, tica-tica-bum no chão Tica-tica-bum, tica-tica-bum no chão Hobby show, sonorização profissional, sonorização de qualidade E aí, guti delegado, tamo chão E aí, Raele Moreira Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexona a boca ao som desse pontinho Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexona a boca ao som desse pontinho Flexona a boca ao som desse pontinho As novinhas da gaiola já tão tudo embraçado Ao som do R.C. sente o grave da quebrada O balão já tá aceso, o menino já tá tocando Eita o menino cabalado virou rico, ó Que cantar lentinho, quebra de ladinho Flexou na boca ao som desse pontinho Que cantar lentinho, quebra de ladinho Flexou na boca ao som desse pontinho Que cantar lentinho, quebra de ladinho Flexou na boca ao som desse pontinho Que cantar lentinho, quebra de ladinho Flexou na boca ao som desse pontinho As novinhas da gaiola já tão tudo embrazado Ao som do RC, sente o grave tá quebrado O balão já tá aceso, o marquim já tá tocando Deixa a mini cabalada vira o rei, bó Que canta lentinho, quebra de ladinho Flexiona a boca ao som desse pontinho Meu parceiro delegado da borracharia Oi! Música Sabe o que eu faço lá no meu barraco? Bota o colchão no chão e se taca, taca, taca Sabe o que eu faço lá no meu barraco? Bota o colchão no chão e se taca, taca, rola no chão, no chão Eu tá, taca, 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 rola no chão, no chão Eu tac, 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 rola no chão, no chão Eu tac, 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 rola no chão, no chão Eu tac, 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 rola barraco balançando Dia nove e azentando Barraco balançando, dia nove e azentando Barraco balançando, dia nove e azentando Barraco balançando, dia nove e azentando Sabe o que eu faço? Lá no meu barraco, bota o colchão no chão E te taca, 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 sabe o que eu faço? Lá no meu barraco, bota o colchão no chão E te taca, taca, olha no chão, no chão Eu taca, taca, olha no chão, no chão Eu taca, taca, olha no chão, no chão Eu taca, taca, olha no chão, no chão Barraco balançando, dia 9 e asentando Barraco balançando, dia 9 e asentando Barraco balançando, dia 9 e asentando Barraco balançando e a novinha sentando Jota é climatização, Naldinho o quê? 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 Agora faz o quadradinho, eu disse só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho, eu digo só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho, vem É bom demais, Junho Fernanda Silva Novinha louca, pirulito na boca Coloque o isso na mão, ela testa até o chão Novinha louca, pirulito na boca Coloque o isso na mão, ela testa até o chão Só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho, eu disse só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho, eu disse só no talentinho, só no talentinho Agora faz o quadradinho, eu disse só no talentinho, só no talentinho Agora vem com meu solinho, Junho Flávia Alves, abração, tamo junto Isso é Reinaldo, tentou em nome da MR Prode, Sanchez Show, rapaz Eita, porra Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar da farra com os meus amigos Era pior que um inimigo, pra ver se a minha camisa Tinha marca de batom, eu comecei a gaguejar Não soube nem o que falar Respirei quando eu li pra ela, disse assim Calma, 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 calma Isso é Reinaldo, tentou a pisade dos paredões Em nome da MR Prode, Sanchez Show, rapaz Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar da farra com os meus amigos Era pior que um inimigo, pra ver se a minha camisa Tinha marca de batom, eu comecei a gaguejar Não soube nem o que falar Respirei quando eu li pra ela, disse assim Calma, 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 calma Calma, 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 calma Fernanda Silva, Flavia Alza, Abração, tamo junto E vem comigo, vem Parceiro da Nisburgo, esse é o lanche de cada dia Eita, olha só quem chegou com essa amiguinha Quem foi, quem foi, quem foi? Daniela, Isabela, a morena quer ficar A lourinha, a patricinha, a dudinha pra empinar Se sozinha, tem problema, imagina que seja um tsunami Terremoto do mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a raba sem parar Quando elas viram, empina, 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 empina A raba no chão, quando elas descem E viram, empina, 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 empina O que? O que? O que? A raba no chão E vem comigo e vem Rob, show, sonorização profissional E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha só quem chegou com essa amiguinha Quem foi, quem foi, quem foi? Daniela, Isabela, a morena quer ficar A lourinha, a patricinha, a dudinha pra empinar Se sozinha, tem problema, imagina que seja um tsunami Terremoto do mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a raba sem parar Quando elas viram, empina, 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 empina O que? A raba no chão Quando elas descem e viram, empina, 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 empina O que? O que? O que? O que? O que? A raba no chão Danesburg, seu lanche de cada dia J.E. Climatização, climatizando o caridi E vem comigo e vem E vem comigo e vem Eu te falei que ela é louca, descarada Rouba tua brisa com o poder dessa picada Essa menina tem um mistério Quando ela empina, o bagulho fica Certo que cabe, senta aqui, mas não para de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chamo as amigas Desce e não para Desce e não para Desce e não para Eu disse ratata Ratata é o barulho que ela faz quando começa a quecar Eu disse ratata, ratata, é o barulho que ela faz quando começa a quicar Eu disse ratata, ratata, o barulho que ela faz quando começa a quicar Ratata, ratata, o barulho que ela faz quando começa a quicar Rosângela Ferreira Cícera Ferreira Eu te falei que ela é louca, descarada, rouba tua brisa com podidas a pintada Essa menina tem um mistério, quando ela empina o bagulho fica certo Fica ali, senta aqui, mas não para de dançar, bota o bumbum pra relaxar Chama as amigas, desce e não para, desce e não para, desce e não para de se ratata Ratata, o barulho que ela faz quando começa a quicar Eu disse ratata, ratata, o barulho que ela faz quando começa a quicar Ratata, o barulho que ela faz quando começa a quicar Ratata, ratata, o barulho que ela faz quando começa a quicar Ratata, ratata, o barulho que ela faz quando começa a quicar Sissinho Raqueiro, tamo junto meu filho Parceiro Danesburro Rob show, sonorização profissional Sonorização de qualidade Gravando o CD do Brito Vá, 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 vá Mas que brincadeira é essa que a novinha inventou? Sobe em mim, desce em mim, faz o sinal do amor Ela que sobe, 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 sobe Faz o sinal do amor Ela que sobe, 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 sobe Faz o sinal do amor Ela que desce, 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 desce Faz o sinal do amor Ela que desce, 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 desce Faz o sinal do amor Mas que brincadeira é essa que a novinha inventou Desce em mim, sobra em mim, faz o sinal do amor Mas que brincadeira é essa que a novinha inventou Desce em mim, sobra em mim, faz o sinal do amor Ela que desce, 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 desce Faz o sinal do amor, ela que desce, 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 desce Desce, 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 faz o sinal do amor, ela que desce, 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 faz o sinal do amor E o nome dela é Roby Show, sonorização profissional, sonorização de qualidade, vai gravando aí meu filho Roby Show, sonorização profissional, sonorização de qualidade, é show rapaz E vem comigo e vai